Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui, né, pra vocês. Hoje eu vou estar mostrando um pouquinho lá fora, né, mostrando aqui um pouquinho do meu dia. Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais longo possível, né, que o pessoal tá reclamando que esse vídeo tão pequeno. Mas é que, assim, gente, o meu celular tem pouca memória, né? Aí eu gosto de gravar numa qualidade maior e aí quando eu termino de editar que eu vou exportar, aí não cabe, né, se eu fizer muito grande. Aí eu vou tentar gravar com a qualidade um pouquinho menor pra poder o vídeo ficar maior, né, e eu conseguir salvar ele e postar pra vocês, tá? Tá nublado, né, formando pra chuva de novo. É, choveu a noite toda, a manhã inteira. E, assim, foi chuva, chuva forte, sabe, com muito raio, ventania. Graças a Deus ficou tudo bem aqui, né, não aconteceu nada com a gente. Mas lá na cidade teve muito estrago, sabe? Gente, sempre no finalzinho da tarde eu gosto de mexer com minhas plantas. Aí eu tô com as sementes ali que minha mãe me deu, né, umas sementes de cravo. E aí eu vou fazer uma estufa aqui de garrafa pet pra germinar. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. A garrafa já tava limpa e eu lavei ela antes. É, tem que lavar por causa do açúcar, né, do refrigerante. Pra não juntar formiga, porque se deixar, se formiga ataca, né, destrói as sementes, ou então quando germina elas vão lá e cortam. Aí eu comecei fazendo esse corte na lateral aí da garrafa, que essa vai ser a tampinha da estufa, né. Daí eu cortei com a faca mesmo, né, porque eu não achei uma tesoura. Mas aí se você tiver a tesoura fica mais fácil. Ali eu deixo meio que alinhado, né, ponta com ponta, pra poder a tampa ficar bem certinha. Aí dou uma dobradinha assim pro lado, né, pra poder ficar marcado e eu conseguir colocar a terra dentro depois. Depois que eu aprendi a fazer essa estufinha, aí eu faço direto, né, porque a gente tem sempre a garrafa sobrando aqui, perde menos semente, sabe, germina quase todas as sementes que a gente coloca. Aí agora eu vou fazer uns furos embaixo, né, pra poder escoar a água, né, de quando regar, né, porque essa parte aqui em cima a gente vai fechar. Então eu vou amarrar aqui com uma cordinha qualquer e aí vai ficar fechadinho. Mas tem que escoar a água. Aí eu vou furar aqui. Vou furar com a faca mesmo, mas se você quiser esquentar um garfo ou alguma coisa pra furar, por aqui tá assim, choveu bastante, ainda vai chover mais, mas eu limpei, plantei essas aqui pra fazer o caminho, né. Olha a bangovilha como tá bonita, toda florada. Eu amarrei ela aqui, ó, pra ela poder subir. Como já tá de tardinha, as 11 horas já fecharam, né, as flores, agora é só amanhã. Aqui eu plantei tostão, né, algumas pessoas conhecem pro Dinheirinha e Penca. Aqui é a Zinha, essas 11 horas aqui provavelmente vai abrir amanhã. Plantei mais 11 horas aqui. E essa aqui é a estufinha que eu fiz. Aqui, as sementes de Zinha, todas nasceram, né. Ou pelo menos a maioria. Aqui tem 6 dias de plantado. Com 3 dias elas já tinham germinado. Aqui eu plantei verbena, mas ainda não germinou, tá começando. Acho que também porque não tá na época. Eu plantei de teimosa. Um desce, um desce. Um desce, um desce. Um desce de um desce. Um desce mais 죄송ado. Um desce, um desce mais issu. Um desce menosrones adequadão inclusive. although, é um desce f même. Já juntei a terra aqui, eu não compro substrato não, eu uso a terra mesmo aqui do quintal. A única coisa que eu faço é, às vezes, coloco esterco de gado e misturo carvão. Vocês podem colocar cinza também. Mas tem que ser cinza de fogão, porque se for de churrasqueira, não pode que tenha gordura, sal. Aí é bom usar o carvão novo e as cinzas de fogão ou de queimada. Agora é só plantar as sementes. Acho que eu vou pegar outras ali e vou plantar junto. Só deixar, né, agora fechadinho, enquanto germina e depois que crescer, pode abrir. Agora eu vou entrar e amanhã eu gravo mais um pouco pra vocês aqui fora. Tem até, ó, já dois potes ali, pra poder fazer umas mudinhas. Ainda nem sei o que eu vou plantar. Gente, vocês lembram como tava aqui fora três meses atrás, quando eu fiz aquele vídeo do tour? Não tinha nada aqui, só a bangoville e os pés de andu seco que eu tinha começado a cortar. E o sonho, né, de começar o jardim. Aí comecei e tá assim. Cada dia uma coisinha diferente, uma coisinha nova, porque um dia vai ter muitas flores. Tá de noite, fiz aqui uma sopa. Tinha um franguinho cozido. Aí aproveitei pra fazer a sopa, né. Aí a gente vai jantar, assistir alguma coisa, né, enquanto a energia não vai embora, porque já vai começar a chover. E aí amanhã eu gravo mais pra vocês. Acho que vocês não vão conseguir ver muita coisa, mas tá chovendo. Graças a Deus tá uma chuvinha calma, né, por enquanto. Não sei de madrugada, porque essa semana tá marcando chuvas intensas por aqui, sabe, tempestade. A TV tá aqui no quarto, né. Vou ligar pra gente assistir. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Tá uma chuva Se inscreva no canal Compartilha no canal